Eu já estou com o pé Nesta estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Assistindo na boca da noite Num gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Deitando ninguém em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Assistindo na boca da noite Num gosto de sol Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Pará, ah, ah Rararararararara Música No domingo qualquer, qualquer hora Tentando em qualquer direção Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão, amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Num gosto de sol Ah, 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 ah Boa noite Sejam todos bem-vindos aqui Vamos pegar um pouquinho essa estrada Lembrar um pouquinho A essência do movimento hippie Foi a paz e o amor É isso que eu desejo de coração Para todos vocês, todos nós